Gente, então, como prometido, falei pra vocês que eu ia vir aqui contar o babado do Onda de Milhões, e eu vim, tá? Pra quem quiser ver, minha amiga Carol Diário já foi lá no Instagram dela e também já contou, tá bom? Então eu vou falar pra vocês o que realmente aconteceu. Como vocês sabem, eu tenho um destaque aqui na minha view da primeira edição do Onda de Milhões, que foi totalmente gratuita e eu ganhei tudo isso aqui de brinde, ó, vou deixar uma conta aqui pra vocês. Tem brinde até hoje aqui em casa, gente, porque eu nem usei tudo, porque eu fiquei com dó de usar, tipo, da Bruna Tavares, que foi perfeito. E aí eu falei, não, vai ter a segunda edição, bora meninas, bora? Eu chamei minhas amigas, né, eu e a Deise, a gente já tinha ido na primeira edição, e aí a gente chamou as meninas pra ir na segunda, e as meninas falaram, bora, vamos, porque realmente foi gratuito, a gente ganhou muito press kit, e as palestras foram incríveis, tudo foi incrível, então a gente falou, cara, esse segundo é pago, mas, gente, por ser pago, vai ser até melhor que o primeiro, né, e beleza, né, se organizamos, todo mundo e fomos. Como vocês viram, postei vários stories, se vocês seguem minhas amigas, se não seguem, vão seguir, vou deixar o arroba delas aqui embaixo também, vocês vão lá seguir elas, vocês vão gostar também do conteúdo que elas postaram. O evento rolou, realmente a questão da estrutura foi muito maior, tinha telão, vocês viram, né, gente, tinha telão, tinha vários espaços instagramáveis, palestras incríveis, como a Bruna Tavares, acho que a Bruna Malheiros também, se eu não estiver falando o nome dela errada, enfim, gente, foi, em questão de ensinamento, de palestras, de conhecimento, foi incrível, foi exatamente igual o primeiro, e também no network, né, que ia conhecer os outros influencers, os stands das marcas também estavam muito bonitos, até aí, tudo ok. Como sempre, como no primeiro evento, não libera comida, comida só libera no final do evento, que é o happy hour, né, comida, bebida e tudo mais, mas tinha, assim, máquina de água, máquina de água saborizada, tinha um lugar lá que você podia pegar carregador portátil e devolver no final, tinha um lugar também que você tava dando só cafezinho, a Pantera, tava dando pipoca lá, você pegava uma fila gigantesca, mas tudo bem, pelo menos tinha, né, uma pipoquinha pra você comer, você não morrer de fome, e barrinha da Colbert, porque a Colbert sempre cobre, e a Colbert dá muita barrinha mesmo, então tinha barrinha também pra comer, mas era isso, gente, mas eu, como sou uma cacaveia, levei minha mochila e levei meus lanchinhos pra comer, porque eu não sou besta, porque eu já sabia por causa do primeiro. Aí, gente, começou a chegar a parte final do evento, a gente já tava cansado e tudo mais, rolou uma coisa que foi muito chata, quem quiser mais detalhes, eu vou resumir, tá, gente, porque eu falo muito, mas quem quiser detalhes de cada coisinha, vai lá no Instagram da minha amiga Carol Diário, eu vou deixar a rouba dela aqui, que ela contou detalhadamente tudo que aconteceu, eu vou tentar resumir, pra mim não falar a mesma coisa que ela, mas basicamente, vão lá assistir o dela que vocês vão entender melhor, tá, mas eu vou resumir, é, basicamente, a gente ganhou um papelzinho que tinha ativação de marca, o que é ativação? É que a gente já tem que ir na estande da marca, eu tenho que tirar foto, fazer vídeo, fazer o que que eles pediam lá, marcar com hashtag, a Squad, Onda de Milhões e a marca. E aí, eles davam uma carimbadinha lá na nossa cartilha, né, e eles falaram que precisava disso pra no final do evento você pegar os press kit, entendeu? E aí, quando a gente foi ver, tava lá, marcas de ativação, tinham 24 marcas, gente, que precisavam fazer ativação, 24 ou 23, se eu não me engano, e aí falou que era obrigatório ativar todas essas marcas, senão não ganhava os press kit. Cara, aí começou aquela loucura, todas as influencers, todo mundo, tipo, correndo em todos os estandes pra poder fazer as ativação. Tinha estande que a galera era muito legal, era muito gente boa no atendimento, tratava todo mundo bem, tinha estande que a galera era bem ignorante, sabe assim, meio que achava que tava fazendo um favor pra gente, né, sendo que a gente pagou pra tá lá no evento, mas até aí tudo bem, porque a gente sabe que funcionário é uma coisa complicada. Mas beleza, eu fiz as ativações, eu tô até com a minha cartilha ali, eu vou pegar. Ó, gente, vocês não conseguem ver direito, mas ó, era essa cartilha aqui. Aqui onde tá escrito, ó, ativação, são marcas que era obrigatória a gente passar no instante e fazer ativação, ó. Eu fiz de todas. Só uma aqui que era um salão, que eu nem sei o que é esse que ninguém fez. Mas de resto, tá preenchido, gente. Pensa assim, ó, ao invés da gente curtir realmente o evento, e conseguir assistir todas as palestras, particularmente eu e minhas amigas, a gente ficou mais correndo pra fazer essas ativações. Porque assim, gente, o evento em si é muito importante. É, é muito importante a gente assistir as palestras e tudo mais. Só que também é muito importante o pós-evento, que é o quê? Que a gente trazer os press kits pra casa e conseguir resenhar, mostrar os produtos pra vocês, criar conteúdo e criar conexão com as marcas, entendeu? E como que você consegue assistir palestra e fazer ativação de vinte e quatro marcas ao mesmo tempo? Não foi que foi tipo assim, ó, vocês têm três horas pra fazer ativação e depois começam as palestras. Não, gente, era tudo ao mesmo tempo. Eles queriam que você assistisse palestra e fizesse ativação. Então a gente correu pra fazer ativação e nós falamos, vamos fazer essa ativação. E depois, quando der, a gente começa a assistir as palestras. Enfim, não consegui assistir quase nenhuma palestra por causa disso. Mas eu falei, ah, gente, tudo bem. Eu já vim no primeiro, eu assisti bastante palestra e eu vou pegar os press kits pra criar conteúdo e tudo mais. Fazer network depois com as marcas, enfim. Beleza, gente, fizemos isso daqui. Depois disso, começamos a curtir um pouco o evento. Chegou na parte final, hora do happy hour. Os lanches lá, tal, as comidas. Pena que eu não gravei nada, gente. Devia ter gravado pra mostrar pra vocês. Mas é que eu não sabia que ia dar ruim. Já tô avisando que deu ruim, tá? Eu não sabia que ia dar ruim. Então eu não filmei nada disso que eu tô falando, tá? Vocês têm que acreditar na minha palavra e das minhas amigas que também vão gravar vídeo falando. A gente não sabia que ia dar ruim. Então a gente foi e ficamos esperando dar o horário do happy hour porque tava todo mundo com fome. Eu levei meu lanche, comi uma bolachinha, comi. Mas eu tava com fome, né, gente? Gente, na hora que liberou o happy hour, era uma loucura, gente, de gente comendo porque tava todo mundo com fome. Então, tipo assim, não tinha fila, não tinha organização, não tinha nada. Então a gente até desistiu de comer. A gente virou e falou assim, cara, só pra uma coisa, vamos embora. Vamos comer no shopping, comer em qualquer outro lugar. Vamos pegar nossos kits, porque os kits só podiam pegar na hora de ir embora, né? Você tinha que apresentar essa cartilha. Você tinha uma pulseirinha, eles cortavam só a pulseira que você não ia poder mais voltar pro evento. Eles iam pegar essa cartilha. Teoricamente, eles iam conferir se você pegou todos os selinhos, fizeram a ativação. E eles teriam que nos dar, gente, 24, ou no caso aqui, 23 press kits, né, gente? Era o certo, né? Tinha que ter 23 press kits das marcas. A gente falou, beleza, vamos embora. Vamos comer fora daqui mesmo, porque tá uma muvuca. Não vamos esperar baladinha, porque teve DJ, teve um monte de coisa, um monte de gente ficou, mas a gente já tava tão assim que a gente falou, vamos embora. Vamos pegar nossos press kits, nossos 20 e poucos press kits e vamos embora. Chegou na hora de pegar os press kits. Galera, vocês não têm noção. Eles vieram com o papo de que não era 24 press kits, nem 20, na verdade, nem 15 press kits a gente não pegou. Eles vieram com o papo de que várias empresas aqui faziam parte de um conglomerado de uma empresa e que a gente só ia pegar um produto. Gente, foi ridículo, foi ridículo. O povo se revoltou, teve gente que começou a gritar, teve gente que filmou, só que teve gente que filmou e depois apagou, porque eu acho que alguém levou uns calabouca lá, né? Não sei o que aconteceu, porque teve um menino lá que a gente viu ele fazendo live na hora lá, tipo, ele filmando, fazendo uma coisa. Depois a gente foi procurar até pra mostrar pra vocês e ele tinha excluído a live. Então eu acho que rolou um calabouca ali, né? E é isso, gente. Eu me sinto na obrigação de vir aqui falar a verdade pra vocês, porque eu indiquei da primeira vez o Squad pra minhas amigas, pra vocês também. Tem destaque no meu perfil. Então eu me sinto na obrigação de vir aqui falar a verdade pra vocês. É porque vocês viram um monte de stories, um monte de coisa de ontem. Então seria muito hipócrita da minha parte de vir aqui e falar, ai não, gente, o evento foi incrível. Olha aqui os press kit. Não tem press kit, gente. Pra falar que não tem, tem três marcas ali, três que eu recebi press kit e o resto, gente, é tipo brinde. Sabe quando você vai numa festa de aniversário e você vai ler uns brindes pra você ter ido na festa? É isso. Se eles acham que isso é press kit, não é, gente. Porque eu vou botar a foto de novo. Isso aqui que eles fizeram o ano passado com o evento gratuito, isso é press kit. O que eles fizeram nesse evento foi tirar as pessoas de besta. porque, gente, sinceramente, não tem problema nenhum eles tivessem falado assim, ó, o evento é um evento só de palestra e network e vocês ainda vão ter vários espaços instagramáveis pra tirar foto e fazer vídeo. Ponto. Eles podiam só ter falado isso. Agora não, gente, eles ficaram divulgando durante meses. Olha a marca que tá aqui com a gente, vocês vão ganhar esse press kit. Olha essa outra marca aqui, vocês também vão ganhar esse press kit. E lá na palestra, gente, eles ficaram falando assim, ó, peguem os press kits que vocês vão receber hoje e não postem só aqui. Usem esses press kits para se conectar com as empresas, para fechar parceiras para fazer network. Como que a gente faz isso se não teve press kit? Como que a gente faz se vocês não deram os press kits que vocês ficaram divulgando meses aí nas redes sociais? Palhaçada, né, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês os três press kits que realmente eu recebi e as lembrancinhas que eles deram e não sei, pra eles isso é press kit, então, né? eu vou mostrar porque aqui nós mata a cobra e mostra o pau. E eu não tô fazendo isso aqui, gente, pra, ai, querer gerar polêmica. Eu tô aqui pra falar a verdade porque eu acho que eu odeio essas influências que fica falando só bem, bem, bem e quem tava lá não sabe da verdade porque eu assisti um monte de stories, gente, de verdade. Eu já vi um monte de influência que não falou a verdade, que saiu de lá falando que o evento foi lindo, foi incrível, bababá, bababá. Mas lá na hora, tava também reclamando os press kits, mas na internet mente pra vocês e fala que foi tudo lindo, mas eu não sou assim e eu vou mostrar a verdade. Vou pegar os press kits e vou mostrar agora. Ó, gente, esses são os produtos recebidos e vamos lá pelo que realmente é um press kit de verdade. Press kit de verdade, assim, tá? Esse é um press kit de verdade, ó, aqui veio sabão em pó, sabão de caixa, veio vários produtinhos e a sacola. Isso sim é um press kit. Essa daqui também veio um press kit que é a Frederica Make, tá? Aqui também, isso é um press kit, tá? Também veio o press kit. Bruna Tavares, nunca erra, sempre maravilhosa desde a primeira edição, né? Ó, muita coisa, como sempre, o Bruna Tavares arrasa. Elos, também falou que é press kit, mas eu não sei, gente, se isso aqui é um press kit, mas deve ser, né? Veio dois copos e um lenço. Mas é um press kit, né? Vamos dizer. E isso daqui é uma sacola onda de milhões que, de acordo com eles, é vários press kits. Eu vou tirar tudo que tá aí dentro pra vocês e vamos ver se vocês acham que isso é press kit, porque eu não acho. Ó, gente, o que tinha dentro dessa sacola laranja. Vou mostrar um por ouro, ó. Diz eles que é press kit, ó. Colber. O ano passado, a gente ganhou uma sacola cheia de produtos da Colber. Esse ano, só veio isso aqui, ó. Tá vendo? Que é, sei lá, um presentinho, um mimo. Lembrancinha, como eu tô falando, isso não é um press kit, é um mimo. Essa marca aqui, também, ó. Vem um negocinho que é desse tamanho aqui, nem sei o que que é, mas pra mim isso é um presentinho, um mimo. Pantera, gente. Eles ficaram divulgando lá caixas de... Não que a gente tava esperando ganhar uma caixa, né, gente? Mas, porra, ganhar uma pipoca? Fini. Também tava com stand lindo lá, a gente super se empolgou, achando que ia ganhar um kit com sacolinha, coisas bonitinhas. Não. Um pacote de bala. Isso. Tipo, sei lá, bala marshmallow, né, na verdade. É... Marco Boni. Veio um lenço umedecido e um negocinho aqui de unha coxica. Pra mim também, ó. Até por tacinha, ó, lembrancinha, né, tudo bem. Magic Beauty, acho que é assim que fala. Vem o sachê. Sachê, gente, de shampoo e condicionador e um buster. Mate Leão. Leão, mate, enfim. Gente, sachê. Isso aqui, ó, nós ganhamos em mercado, gente. Em mercado você ganha isso aqui. E esse daqui, ó, tá escrito aqui, gente, ó, amostra grátis. Amostra grátis. Então, vocês vão me desculpar, mas, assim, Squad, o ano passado vocês arrasaram, mas esse ano vocês deixaram muito a desejar. Muito, muito, muito mesmo. Ah, e deixa eu ressaltar uma coisa. Eu, particularmente, não quero acreditar que marcas tão grandes como estavam lá no evento compactuaram com isso, sabe? De, cara, de não dar os kits pra todas as pessoas lá, sabe? Uma amiga minha até falou pra mim, cara, mas será que não é, sei lá, da marca com a Squad? Eu falei, cara, eu não quero acreditar. Porque são marcas incríveis, gente. O ano passado teve Minuano, tipo assim, e todas estavam lá com o estante, que nem a Colene, a gente viu caixas lá nos vídeos da Squad que tinha coisa da Colene e da Minuano. Cara, por que que não deu pra todo mundo? Ou se não tinha pra todo mundo, deveria ter falado também que não tinha kit pra todo mundo. Sabe, ó, gente, só tem 300 kits. Então, a gente vai dar pras 300 meninas aqui. Ou então, sabe, assim, deveriam ter sido sinceros e não ter feito isso. Porque gerou, gente, uma frustração no final do evento, sabe? E é isso. Gente, essa é a minha avaliação sobre o evento. Vou ressaltar de novo, tá? As palestras foram incríveis, o network foi incrível. Tava com muito cenário instagramado e tudo mais. A gente se divertiu, sim. Não vou ser pobre ter falado aqui, não. Mas eu acho que não precisava ter mentido, sabe? Poderiam ter sido sinceros, poderiam ter falado que iam dar lembrancinhas pra gente, né? Lembrança só. E não ter falado que a gente ia receber press kits e ter ficado reforçando durante todo o evento que, ó, precisa fazer a ativação pra ganhar press kit, tá? Pra levar o kit pra casa, divulgar e fazer conteúdo e conteúdo com as marcas. Então, não precisava ter mentido. Eu e minhas amigas nos sentimos lesadas e enganadas. Até porque, gente, teve amiga minha que pagou 189 no convite. Quase 200 pau no convite. Então, tipo assim, não foi barato. Não venho com esse papo de que, ah, só o kit da Bruna Tavares pagou. Cara, se a gente quisesse comprar um kit da Bruna Tavares, a gente ia na loja e comprava um kit da Bruna Tavares. Um sabão em pó a gente também pode comprar no mercado. A questão não é os kits, gente. Não é, tipo assim, ah, ter recebido os press kits. É de tudo que foi prometido e não foi entregue. Tá? Então, eu, particularmente, não vou mais em nenhum evento da Squad. Não indico você que é influência que nunca foi e tem vontade de ir. Porque eu tenho certeza que eles não vão parar. Eu tenho certeza que o ano que vem vai ter outro. E eles vão continuar fazendo isso com outras pessoas, né? E sei lá, né? Eu acho que meu vídeo não vai chegar neles, não vai chegar em ninguém assim. Porque quem sou eu, né, gente? Um grão de areia na multidão aí. Mas eu, como influencer, me sinto na obrigação de falar a verdade pra vocês. E é isso, gente. Vai ter resenha? Vai. Só do Assim, da Bruna Tavares e da Frederica Make. Porque o resto, gente, não tem como fazer. Como que a gente faz resenha? Como que a gente cria um conteúdo com uma marca com essas coisas? Não tem como. Então é isso, gente. não indico vocês irem no Onda de Milhões nem seguir a Squirt Social Lab. Fica aí o meu feedback do Onda de Milhões 2 pra vocês. Não indico.